Esse padre sofreu um grave acidente, entrou em coma e o que aconteceu com ele vai te surpreender. Eu me chamo Segundo e para assistir mais vídeos como esse, siga meu perfil, aqui tem vídeo todos os dias. Esse é o padre Stephen Shai, um conhecido padre norte-americano. O padre Stephen é padre da paróquia do Sagrado Coração de Jesus no Kansas, nos Estados Unidos. A vida do padre Stephen mudou drasticamente quando ele ia visitar um amigo sacerdote e se envolveu em um gravíssimo acidente. O acidente foi tão grave que só de ver que o padre Stephen ainda estava vivo, aquilo para os paramédicos já era um milagre. Tão grave era a situação do padre Stephen que ele teve que ser transportado para o hospital de helicóptero, enquanto os paramédicos trabalhavam desesperadamente para salvar a sua vida. O padre Stephen então entrou em coma, onde ficou por quase dois meses. Ele relata que quando estava em coma, se apresentou diante do trono de Deus. O padre Stephen contou que podia ouvir a voz de Jesus, mas não podia vê-lo. Jesus mostrava ao padre Stephen que ele tinha falhado em sua vocação e que ele tinha sido um mau sacerdote, pois a sua preocupação sempre foi agradar as pessoas e não fazer o propósito da sua vocação em serviço a Deus. Mostrou que ele poderia corrigir os erros de sua paróquia e mesmo assim não fazia para não desagradar as pessoas. Jesus mostrou ao padre Stephen todo o livro da sua vida e após isso o Senhor declarou. A sentença que você terá para toda a eternidade será o inferno. E naquele momento o padre Stephen disse que sentiu internamente dentro de si. Sei que é isso que eu mereço. Era como se eu mesmo tivesse pronunciado a frase. Eu mesmo escolhi o meu destino. Ele estava só honrando a decisão. E nesse momento, onde o padre Stephen estava sem esperança alguma, ele ouve a voz de uma mulher. Era a Virgem Maria. Ele podia ouvi-la também, mas não podia vê-la. A Virgem Maria então começou a rogar a Jesus pela vida e a alma do padre Stephen, dizendo, A Virgem Maria então continua intercedendo pelo padre Stephen, pedindo para ele uma nova chance, dizendo que o ajudará com graças especiais, para ajudá-lo a dar frutos ao céu. E caso isso não acontecesse, então a sentença seria cumprida. Então houve um silêncio. E Jesus respondeu, Mãe, ele é seu. Em 2 de dezembro de 1985, contra todas as probabilidades que os médicos davam ao padre Stephen, com apenas 15% de chances dele acordar e quase zero dele ficar sem sequelas, o padre Stephen Schauer acorda do coma e tem uma recuperação inexplicável para a ciência. E a partir deste dia, ele mudou completamente a sua vida. Se tornou um novo sacerdote, um padre profundamente mariano e apaixonado pela Sagrada Eucaristia. Seu testemunho converteu centenas de pessoas e levou a sua paróquia a viver profundamente a fé católica como nunca antes tinha vivido. Padre Stephen Schauer, ao fim da sua vida, viveu de modo recluso, vivendo unicamente em oração. Ele faleceu em abril de 2020. E se você assistiu esse vídeo até aqui, comenta abaixo. Rogai por nós, doce Virgem Maria. Que Deus te abençoe. Salve Maria.